Esqueça, independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego, me sinto gostando do meu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Meu olhar é forte como a guarda do mar Vem me dar novo sentido pra viver Me cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do meu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas faz me manjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do meu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas faz me manjar Vai o Eric, manda pra elas É o jacaré no verde O moleque é brabo É o LB no toque do som No toque do som Chego, me sinto gostando do meu beijo É muito mais do que desejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Meu olhar é forte como a guarda do mar Vem me dar novo sentido pra viver Me cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do meu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas faz me manjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do meu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas faz me manjar Vai o Eric, manda pra elas É o jacaré no verde O moleque é brabo É o LB no toque do som No toque do som É na funk do momento Bota, bota pra bombar